A receita de hoje é muito fácil de fazer. Então, lá na loja já tem esse produto pronto. É só pegar e colocar aqui pra ser feito. Então é só colocar no forno e botar na ceia. Tem uns detalhes que a gente vai ensinar agora, um segredinho que vai ensinar pra melhorar o seu molho, a sua finalização do seu prato. Essa coisa que você colocou por baixo, o que que é? Esse é o mirepois que a gente faz, que é uma base pra todo assado, todo molho que a gente faz. Então, é um sabor que ele dá no seu assado. E o que que vai nele? Nele vai o salsão, a cebola e a cenoura. É tudo picadinho, você faz uma base embaixo, coloca o lombo em cima, a gente vai regar o lombo com um vinho branco, que vai ajudar o sabor e tudo, né? Esse vinho branco é muito bom, né? Pessoal, essa é uma ótima receita pro seu final de ano, tanto pro Natal como pro Ano Novo. Então, faça as encomendas. A gente vai tá pegando as encomendas até o dia 22 de dezembro pro Natal e até o dia 29 de dezembro pro Ano Novo. Então, faça as suas encomendas, a gente tá te aguardando lá. É isso aí, antecipa as suas encomendas. Tá pronto, Pedro. Agora nós vamos tirar o barbante, né? Uhum. Ó, Pedro, isso daqui é um lombo que eu faço lá na loja. Uhum. Que eu mando aí pra você também. A gente faz a manta do lombo. Sim. Tempera, bem suave, só com sal, pimenta, não precisa pôr tempero forte. Aí o recheio dela é queijo coalho, é, calabresa. Uhum. E cream cheese e cenoura. Tudo cortado em cubinhos. Delícia, hein? Faz uma mantinha. Uhum. Passa na manta inteira, enrola e tem os bacon que fica por fora que a gente faz. Que é a melhor parte. Ah, melhor nada, tudo é bom. É um conjunto, cê vai ver. Aí depois, Pedro, nós, que nós assamos, tem aqui o mirepois. Uhum. Aquele sabor, tudo que eu te falo. A gente vai fazer o molho daí. A gente vai fazer o molho. Legal. Que é onde coloca o vinho. Uhum. E aqui sai todo o sabor desse lombo, do vinho, do mirepois, dá um sabor intenso. Sim. Cê vai ver que agora nós vamos coar ele e pôr pra reduzir, pra acabar de servir o lombo. Pessoal, e só mais uma dica. O mirepois, ele é composto por salsão, cebola e cenoura. O mirepois você pode usar pra quase qualquer coisa. Qualquer tipo de molho ou caldo, ou do jeito que a gente tá usando aqui, que fazendo uma caminha pra fazer algum assado. Pode ser porco, pode ser cordeiro, pode ser algo bovino também. Ele serve pra tudo. É literalmente uma... um composto do chefe aí. Nossa, pai, ficou lindo esse lombo, hein? Meu Deus do céu. Nossa, ficou lindo, Pedro, mas ainda não acabou. Tô acabando de fazer a decoração do prato. Esse prato aqui é o lombo que nós vendemos lá na loja, né? Cê vê que cê tem que fazer o assado, que é o passo a passo que nós passamos. Muito simples, né? Sim, não tem dor de cabeça. Eu fiz aqui. E como que cê fez? Vamos contar pro pessoal aí pra eles também... Ah, sim, vamos contar. Essa dica aí é muito simples. O abacaxi, você pega o quarto abacaxi em rodelas e tira o miolinho dele, faz uma água com açúcar, que vai ser mais ou menos um litro de água com umas duas, três colheres de açúcar. Deixa reduzir pela metade, deixa fervendo no fogo, ele vai reduzir. Na hora que ele reduziu, você coloca os abacaxi e deixa ele acabar de cozinhar, que vai reduzir mais um pouco e vai ficar cremoso. Esse é o porco. Esse abacaxi, ele tem um suco de limão e tem dois pedaços de gengibre também. E a pimenta rosa que eu pus pra saborizar. E essa farofa é maravilhosa, né, pai? É só lá no açougue mesmo pra encontrar. É, essa farofa é a que nós produz lá, né, Pedro? Sim. Faz direto essa farofa. Essa farofa vende muito, pessoal. Vende muito, pessoal. Vende muito mesmo. É muito boa. O pessoal já acostumou, já sabe, já vai lá, toda semana a gente faz fresquinha, não tem conservante, não tem nada, é só produto caseiro mesmo. Esse molho aqui, ó, eu pus pra reduzir, você lembra que nós pus nele aqui do assado? Então ficou todo o sabor nele e esse lombo que é o que vai fazer a diferença também no sabor aqui do lombo, sabe? Olha aqui, ó. E também tem uma dica também, pessoal, pro ano novo. Eu vou mudar o prato um pouquinho, coisa simples, você vai ver. É só colocar um romã em cima do abacaxi, que já fica um prato pro ano novo. Também, que é maravilhoso, serve pros dois. E por que dessa romã aí, pai? Então, Pedro, essa romã diz a lenda que você comendo três sementinhas te traz sorte, prosperidade, traz energias boas pro ano que vem. Então, a gente nunca deixa isso passar, né? Entendi. Tem que também focar nisso. É, mas na última hora eu comi quinze, não adiantou muito não. Ah, mas você comeu muito, né, Pedro? Você foi muito guloso. Ah, entendi. Tem que ser só três. Tem que ser só três, né? Eu faço as encomendas até o dia 22 de dezembro pro Natal. Lá na Avenida Brasola é quase dois mil e noventa. E pro ano novo, pessoal, faço as encomendas até o dia 29 de dezembro. Nós estamos aqui no Requeiros da Caças, na unidade do Posto Martinês. Natal e ano novo, Almir Rodrigues.